Um grande amor Como não cabe vida num jardim Como não cabe Deus no universo Nem o meu coração dentro de mim Como não cabe Deus no universo Nem o meu coração dentro de mim A noite é mais pequena do que o ar E é mais vasto o perfume do que a flor É uma onda mais alta do que o mar Não cabe em nenhum verso Um grande amor É uma onda mais alta do que o mar Não cabe em nenhum verso Um grande amor Dizer em verso aquilo que se pensa Ideia de poeta Ideia louca Não é bastante a frase mais extensa Diz mais o beijo de que diz a boca Não é bastante a frase mais extensa Diz mais o beijo de que diz a boca E quando sobre nós desce a tristeza Como desce a penumbra sobre o dia Uma lágrima triste e sem beleza Diz mais do que a palavra nua e fria Redondia de amor para fazê-la Desce-me Deus a tinta do luar A candeia suspensa de uma estrela E o tinteiro vastíssimo do mar A candeia suspensa de uma estrela E o tinteiro vastíssimo do mar O tinteiro vastíssimo do mar Obrigado.